Mãe para a direita. Mãe para a esquerda. Vai. Mãe para a direita. Mãe para a esquerda. Vai. Vai. Larga agora, Mãe. Vai. Larga agora. A sessão foi feita automaticamente. Mãe para a direita. Vamos lá. Vai, pessoal. Vai. Ai, que chique. É as rodas, velho. É? É melhor. É para aquele lado, que é melhor. Ali. Espera aí, Diogo. O pai vai te puxar. Vamos ver como é que é o carbo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí